E aí, pessoal, vamos falar de um filme argentino muito bom, que é Relatos Selvagens, de 2014. Esse filme traz como o principal o Ricardo Darin, que é um ator muito bom, eu gosto muito dele nos filmes, eu gosto do jeito que ele tem uma atmosfera diferente. E esse filme é bem diferente, porque ele trata de várias histórias, são cinco capítulos, então não é um filme maçante, tem aquelas historinhas e todas têm uma reflexão bem interessante depois pra ficar pensando o que quiseram te passar ou o que tu entendeu. Começa pelo Las Ratas, que é uma garçonete que dá de cara com um cara que torturou o pai dela e fez a mãe dela também se apaixonar por ele, um agiota, meio que estragou a vida deles. E ela começa a entrar num desespero, porque ela queria matar ele, queria fazer alguma coisa e ela não tem coragem. Então fica em torno daquilo ali, mas é tri bom, muito bom mesmo, eu adorei. E depois a gente tem o segundo, que em espanhol é o El Mas Forte, que é tão bom também, porque, primeiro de tudo, eu nunca tinha visto um filme usar a Love Song do Flashdance, e o cara tá escutando no carro o Love Song mesmo, que eu acho que foi criado pro filme, e a música do Joey Esposito, que é Lady, Lady, Lady. E eu fiquei assim, nossa, isso é incrível, porque eu gosto muito. E, realmente, eu nunca tinha assistido, exceto no Me Chame Pelo Seu Nome, que toca essa aí também, mas a Love Song, não. Então, já começa assim, um cara se achando ali num carrão e tal, e vê um outro cara meio que debocha dele num carrinho mais humilde e tal, e acontece um bocado de coisas. É bem legal de assistir, pras pessoas pararem de ficar brigando no trânsito, é uma ótima lição. Aí a gente tem o Ricardo Darinho, o terceiro, que é o Bombita. Esse é um dos melhores, porque mostra mais também o lado psicológico da coisa, que é um cara, um engenheiro, que vê ali o seu carro sendo rebocado, e indo pra um lugar lá, num depósito, porque estacionou num lugar errado e tal, e ele se revolta contra aquilo ali, com aquela máfia de multas e de reboques, porque em qualquer lugar os caras iam lá e rebucavam o carro dele, então ele resolve revolucionar isso aí, e ao mesmo tempo a mulher dele já não tá muito satisfeita com ele, então tem realmente um, sabe, um paradigma nisso aí. Também tem bastante a ver com o processo do Kafka, isso aí tem bastante a ver, eu achei bem legal, assim, esse viés. E depois tem La Proposta, que esse realmente acontece direto, e isso eu acho, assim, que acontece, é uma coisa, infelizmente, bem triste, porque é um casal rico, que tem o seu filho ali adolescente, e um dia ele chega, assim, em casa, enlouquecido, e fala assim, bah, atropelei uma mulher grávida. E o cara tá desonado mesmo, ele não fez de propósito nem nada, mas os pais já, bah, como é que eu vou fazer isso, como é que a gente vai salvar nosso filho, igual o filme que eu falei aqui, não sei se já saiu, se ainda vai sair, que é o amor incondicional, que é mais ou menos isso, assim, os pais vão tentar livrar a pele daquele filho. E o que que eles fazem? Eles oferecem para o caseiro ali de anos uma quantia em dinheiro pra família pra levar a culpa que ele que tava dirigindo. Então, pô, sabe, é triste, né, uma coisa dessas. Aí tem o Rasta la morte no separe, que até a morte não separe, né, que esse eu achei, assim, bem tenso também. É um casal, ele super feliz, no matrimônio e tal, se casando com música, os amigos em volta, até que a noiva descobre ali na hora do casamento que o noivo convidou uma amante que trabalha com ele junto com os outros amigos lá do trabalho dele pro casamento. e ela entra em parafuso, ela enlouquece, ela faz o diabo na festa, e depois, não vou contar o final, mas não compartilhei muito do final, eu achei que o noivo realmente merecia um... um grande final, né, não um final, assim, já presumido, assim, que é o que acontece. Então, não é um dos melhores, mas é muito bom esse. Dá pra ter uma noção, assim. E esse também tem uma coisa que remete ao beleza americana, quando a mulher só realmente se dá conta que amava o marido dela, o Lester, quando vê ele morto. porque ela mesma já tava com vontade de atirar nele, que ela ia com uma arma já, meio barravo, atirar nele e tal, e quando ela vê ele morto, ela surta. Então, esse final tem um viés parecido, assim. Espero que vocês gostem, esse filme vale bastante a pena, é muito bom. Então, assistam.